Música Música Agora, eles vão sentar aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, gente Até o próximo vídeo Iba Até o próximo vídeo, gente Calma, gente Eu não consigo tirar a coisa Calma Vou dar um jeitinho aqui, né Calma Tchau Gente, não dá pra me tirar essa coisa Eu não quero isso, gente Tá meio ruim aqui, gente Eu acho que eu vou, isso daqui vai gravar Não dá pra tirar Tchau, gente Valeu Gente, não dá pra me tirar isso daqui Tchau, tchau Tchau, tchau